Hahahaha, baseado em fatos reais, top play Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca só eu sei matar Ah, 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 ah Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra torar E esse menina vai Ah, 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 ah Era tapa, era beijo puxando o cabelo só eu sei lidar Só na gemidinha, Natanzinho Fala agora olhando na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca só eu sei matar Ah, 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 ah Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra torar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Era tapa, era beijo puxando o cabelo só eu sei lidar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Olha você gemendo em meu ouvido e eu botando pra torar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Era tapa, era beijo puxando o cabelo só eu sei lidar Ah, 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 ah Vou ir e eu be meu amor Vou ir e eu be meu amor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah